Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, deixa aquele like com a gente. Galera, hoje a gente veio falar a respeito do TikTok, que voltou com o TikTok bônus e está pagando muito dinheiro para todo mundo. Basta se inscrever. Para vocês se inscreverem, caso vocês ainda não tenham o aplicativo do TikTok, a gente vai deixar tanto na descrição do vídeo, como também aqui nos comentários para vocês baixarem agora mesmo. O TikTok, o código vai ficar disponível para vocês usarem também. Então façam uso do nosso código para já começar com dinheiro extra na conta de vocês. Lembrando que com o TikTok bônus vocês têm tarefas diárias que não se limitam apenas à visualização dos vídeos, como também com compartilhamento. Vocês podem estar gerando conteúdo dentro do TikTok. O TikTok realmente tem ajudado muito a galera aí nesse período de pandemia, nessa crise econômica, instabilidade política que a gente vem passando também e é isso aí galera, eu vou mostrar também na telinha com vocês o meu TikTok para vocês verem que eu estou cumprindo todas as minhas missões diariamente. Estou ganhando dinheiro no TikTok, está me ajudando bastante aí. Não é muito dinheiro, mas como a gente pode estar compartilhando, convidando pessoas para realmente estar usando o TikTok, então tudo isso colabora bastante com os nossos ganhos. inclusive se você for inscrito, se você não for inscrito, também não tem problema, já corre aqui nos comentários, deixa o seu link e também o seu código para o pessoal estar usando também. Esse canal, como eu já falei para vocês, é inteiramente de vocês, ele existe por vocês, por causa de vocês. Então galera, não perde tempo, já corre aí nos comentários, deixa o link de vocês, deixa também o código de vocês para todo mundo estar aproveitando, todo mundo estar se ajudando. Essa aqui é a intenção do canal, realmente de ajuda mútua. E é isso aí galera, quem tiver interesse também em participar do nosso grupo, é só entrar em contato com a gente que a gente passa o link para vocês entrarem no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha dicas de renda extra e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então galera, vamos agora para a telinha aqui para mostrar para vocês quanto que eu estou ganhando, como é que está sendo aí essa experiência com o TikTok. Eu digo para vocês, galera, está sendo uma parceria muito legal, estou muito satisfeito em poder contar com esse help do TikTok. Então vem comigo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Aí pessoal, como vocês podem ver, estamos no TikTok. Vamos clicar ali em TikBônus para vocês conferirem de perto os meus ganhos. Enfim, conferirem também como é que está sendo aí essa experiência com o TikTok. E aproveitando, falar para vocês já baixarem tanto no link que eu estou deixando nos comentários, quanto também aqui no link que eu estou deixando na descrição do vídeo. Então galera, como vocês podem ver, eu tenho R$5,30 mais R$13.500 até o momento. Lembrando que esses rubis, eles se tornam dinheiro, dinheiro de verdade, a cada dia que passa. Ou seja, você tem aqui embaixo as tarefas diárias. No caso, você pode estar compartilhando essa página com o seu código para você ganhar também pela indicação. Você pode estar assistindo vídeos até 20 minutos. E você pode também estar mostrando sua paixão com o vídeo, seja no futebol, seja... Enfim, em outro ramo, eles oferecem aqui vários estilos de vídeo para vocês estarem realizando aí. Fora que vocês podem estar convidando a galera para baixar o TikTok e faturar também. Vou só dar um exemplo para vocês aqui nessa tarefa, que é mostre sua paixão com o vídeo. Então acompanha comigo aqui. Ele oferece aqui alguns temas, como por exemplo, futebol moleque, lanche em casa e também melhores jogadas. Eu vou clicar nesse aqui de lanche em casa. Vou colocar para gravar. Vocês vão me ver aqui na telinha do celular. Olha nós aí. Beleza? Aí, terminou. Aí é só clicar aqui. Show de bola. Vou clicar em avançar e não vou colocar nenhuma descrição, apenas publicar. Aí, pessoal, maravilha. Como vocês podem ver, aquela missão ali de mostre sua paixão com o vídeo já está completa. Aumentou em 3 mil rubis o meu ganho diário. Então é isso, galera. Muito fácil de estar operando aqui o aplicativo. Depois é só clicar ali em sacar. Vocês podem estar selecionando saques no valor de 1,50, 5 reais, 10 reais e 20 reais. Então, galera, vem comigo. Vamos faturar. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Fora que, como a gente está no período onde está ativo o TIC Bônus, ele fala até ali em cima. Bônus e felicidade em dobro agora. Surpresa por tempo limitado. Então, galera, não perde tempo. Já corre ali nos comentários ou mesmo na descrição do vídeo. Baixa usando o link que a gente está deixando ali e usa o código que a gente vai deixar aqui na telinha para vocês. No mais é isso. Tamo junto demais na Renda Extra. Obrigadão pela audiência. Obrigado a todo mundo que tem fortalecido aí no canal, que tem acompanhado o nosso conteúdo. Tamo junto demais. Valeu. Um abração. Não se esqueçam de se inscrever. Deixar aquele like. Uma ótima semana para todo mundo.